Paraná serás meu desejo, avante para o porquê, o teu cor de mocidade, terra tem esbrilho de alvorada. Humores e felicidade, canções e flores bem baixada, humores e felicidade, canções e flores... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.